Acesse o nosso site www.sorriclin.com.br 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 E agora com mais novo aplicativo de manutenções para condomínios, residenciais ou empresariais. Acesse nosso site www.sorriclin.com.br Acesse nosso site www.sorriclin.com.br Acesse nosso site www.sorriclin.com.br Olá, um ótimo dia e sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E hoje o dia está repleto de histórias inspiradoras e de empresas que se destacam no mercado. Então, vem comigo para os destaques do dia. Tenho certeza que você que faz muito tratamento no cabelo já enfrentou vários problemas com relação a isso. Queda, fios mais fracos. Isso é a falta de um tratamento adequado à saúde dos fios. No Mundo Empresarial de hoje, nós estamos no Salão Ellen Reis Hair. E vamos mostrar que é possível sim, ficar ainda mais bela e com a saúde em dia. Daqui a pouco, no Mundo Empresarial, você vai conhecer a Lógica Kids São Paulo. Uma consultoria especializada em logística, operações e desenvolvimento humano. O programa Mundo Empresarial está no ar. Mais que um salão de beleza, uma inspiração. A Ellen Reis Hair vem crescendo a cada dia e já foi premiada por oferecer as melhores técnicas em cabelos loiros. Vamos conferir. Desde os 12 anos, a Ellen gostava de cuidar de cabelos. A vida a levou para edificações, depois pulou para engenharia, até que decidiu voltar ao sonho de sempre. Entre a área da aviação e da engenharia, eu entendi que dava para eu ser uma executiva, trabalhando na área que eu sempre gostei, na área que sempre foi o meu sonho, desde a infância. E o sonho foi realizado com muito sucesso, com direito a até um prêmio como Revelação Beleza Edição Brasil. No salão Ellen Reis Hair, no Jardim Luz, em São Paulo, clientes de toda a cidade e até de outras regiões, vêm aqui para buscar a melhor opção, uma gama de serviços. Nós trabalhamos muito com tratamentos capilares, todos os que envolvem química, temos serviços de pé e mão, mas o nosso foco mesmo é cabelo, é química e a especialidade na descoloração. A gente sabe que a preocupação com os cabelos é uma constante, afinal, há muita química envolvida. Mas aqui no Ellen Reis Hair, existe algo que vai além de simplesmente passar uma tintura, é a preocupação com os fios. A gente não só se preocupa com o fazer o procedimento, a gente se preocupa com o pós, com o andar de todo o procedimento, o começo, o meio e o final. O Vini trabalha há mais de 10 anos na área e considera que aqui o desafio é completamente diferente do que em outros salões. Aqui a gente tem um diferencial, que é dar satisfação para a cliente, dar saúde para o cabelo dela, para ela sair satisfeita. Depois de tantos anos sofrendo com o cabelo fraco, tendo até que cortar bem curtinho, a Pamela descobriu que pode ficar ainda mais bonita com saúde. A partir do momento que eu conheci o Ellen Reis, foi diferente. Eu não vim aqui simplesmente e ela, ah, vamos descoloreir seu cabelo. Eu estou num processo de tratamento e recuperação total desses fios para depois ela entrar com a descoloração, mantendo a saúde desses fios. A Naira não troca o atendimento aqui por nada. Garante que percebeu diferença logo no primeiro atendimento. Eles têm uns produtos home care, né? E são totalmente orientados em relação ao tipo do cabelo e qual produto usar. Eu tenho produtos home care e trato também na minha casa e é super fácil para cuidar do cabelo. Que o mercado da beleza é uma tendência, não há dúvidas. Mas a Ellen aposta que só se garante nessa área quem estuda. As clientes, elas estão mais entendidas do assunto. Então eu acredito que todos os profissionais vão ter que se qualificar cada vez mais. Um atendimento 100%, uma agenda sempre cheia. E um salão realmente de sucesso. Nossa equipe foi conhecer uma empresa que se destaca no universo do empreendedorismo por sempre oferecer o melhor para o seu cliente, com tecnologia de ponta, qualidade e comprometimento. São mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. E a luta para conseguir a cidadania é grande, via judicial ou via consulado, que demora até 10 anos. Para ajudar nesse processo que pode ser desgastante, o Eduardo, que já morou 6 anos no país europeu, decidiu criar a Trastevere, cidadania italiana. Tudo se iniciou em 2004, né? Quando surgiu uma oportunidade de um convite de um primo de ir para a Itália. Fui para a Itália sem pretensão nenhuma, não falava o idioma italiano. E ali eu comecei a ver oportunidades de fazer a minha cidadania italiana, porque eu sou um bisneto de italiano. Fiz o meu processo e alguns amigos foram me visitar. E eu comecei a ajudá-los a fazer um processo, porque é um pouco burocrático. E eu iniciei o escritório. Então hoje eu tenho coisa de 15, 16 anos de Trastevere. No escritório, o trabalho é constante para ajudar quem tem parentes na Itália. Até videochamadas para tirar passaportes são feitas aqui. A análise de documentos é um processo cuidadoso para que o processo não seja rejeitado. Chegam realmente muitas pessoas para falar com a gente, olha, tem o meu sobrenome italiano, quero tirar a minha cidadania. Não é bem assim. A cidadania italiana é comprovada através de certidões. Então, às vezes a pessoa tem, ela carrega o sobrenome italiano, como também ela não carrega. Você pode ser um neto, um filho, um bisneto, não tem limite de geração. Mas para isso você tem que localizar, você tem que ter em mãos toda a documentação. Então, desde um ato de nasta do Dante Causa, que a gente fala que é o italiano, o casamento dele, o óbito dele, até chegar ao requerente a você. A experiência que o Eduardo tem é um dos principais diferenciais da Trastevere Cidadania Italiana. É o que se destaca, inclusive, em relação a outros escritórios que fazem serviços do tipo. Agora, uma coisa é certa. Aqui, a qualidade do que é oferecido é total, assim como a segurança. Para fazer um processo, nós solicitamos a certidão de nascimento do italiano na Itália. As certidões no Brasil, que é uma certidão de nascimento, casamento, óbito, tudo em inteiro teor. Nós fazemos as traduções juramentadas e os apostilamentos, que é uma convenção de AIA, um documento brasileiro para ter legalidade em outro país, é a convenção de AIA. A tendência é que cada vez mais pessoas dêem entrada em processos de cidadania. Por isso, o mercado enfranca a expansão. Quando o cliente nos procura, com certeza, ou é para estudar na Europa, ou é para adquirir residência. E eu falo que, quanto a situação econômica do Brasil, às vezes ela está difícil, é onde explora, onde afloresce a intenção da pessoa que tem o sobrenome italiano, ela procurar esse tipo de serviço para fazer o processo de cidadania italiano. Com um time diferenciado por buscar continuamente soluções diferenciadas para oferecerem os melhores resultados, vamos conferir agora o trabalho da Lógica, localizada em São Bernardo do Campo. Formada por um grupo de profissionais com mais de 20 anos de experiência em multinacionais, a Lógica entrou no mercado para fazer a diferença. Especializada em inovação e desenvolvimento humano, a empresa é diferente de qualquer consultoria padrão e apresenta para o mercado uma proposta inovadora em consultoria, com soluções personalizadas desenvolvidas de forma simples, objetiva e assertiva. A Lógica foi fundada em 2019, ela basicamente é formada por ex-executivos de uma grande montadora e a gente pensou em fazer uma coisa completamente diferente, não ser uma consultoria padrão. Então a gente fala que a Lógica é uma empresa de inovação, ela inova na forma como fazer consultoria. Com sede em São Paulo, o atendimento da Lógica se estende a todo o Brasil, para empresas de qualquer porte e segmento. O foco da consultoria é conectar a estratégia aos resultados, com o objetivo de organizar, aumentar a produtividade e a eficiência, reduzindo custos e, claro, agregando valor aos negócios dos clientes. Nós temos um portfólio de serviços muito grande, ele vai além de processos de avaliação de fornecedores, desenvolvimento de escopo de trabalho, coordenação em processos de bidding, avaliação e assessment de qualidade e manutenção. A Lógica oferece uma consultoria diferente, através de um atendimento humanizado e personalizado, realizado por uma equipe multidisciplinar, com foco em compreender a necessidade do cliente para então desenvolver a solução mais assertiva. Todo esse trabalho inovador tem chamado a atenção do mercado. No último ano, a empresa cresceu mais de 600%, só na prospecção de clientes. A gente tem um atendimento muito humanizado, pensando realmente em qual é a dor do cliente, o que ele está sentindo, onde é o problema que ele tem, e não apontar os problemas para ele, mas que ele passe para a gente quais são os problemas. A estratégia de gerar uma experiência única para os clientes através do atendimento humanizado tem dado super certo. A Lógica tem fidelizado e conquistado cada vez mais clientes, através de indicações voluntárias. Tudo aquilo que uma empresa ou um negócio precisa de ajuda, a Lógica está pronta para poder estar auxiliando. O grupo quer agora levar a solução inovadora para outras regiões do Brasil. Já pensam também em replicar o modelo de negócio fora do país. A gente já está inaugurando uma extensão da Lógica no Vale do Paraíba e temos já discussões muito avançadas com o Canadá e também com a Argentina para replicar o nosso modelo de negócio nessas regiões para a gente estar crescendo e desenvolvendo os trabalhos da loja. Agora, vamos para um rápido intervalo, mas já já voltamos com muito mais. Não sai daí! No último ano, já com a parceria de 10 anos entre as empresas, foram utilizados mais de 100 mil metros quadrados de placas para a produção de 80 mil caixas XPS, promovendo a qualificação do transporte e mais saúde no país. A Top Taylor trabalha há mais de 40 anos com importação, fabricação e comercialização de equipamentos para o segmento de food service. Com uma linha completa de máquinas de sorvete, fornos combinados, ultracongeladores, chapas e tostadores, a Top Taylor atende a diversos segmentos, desde o pequeno empreendedor até grandes redes. Acesse o site taylor.com.br e tenha tudo para o seu restaurante com a máxima qualidade. A Beta Serviços oferece desde 1988 soluções em terceirização de serviços através de mão de obra qualificada a custos operacionais reduzidos, atuando em diversos segmentos e busca atender as necessidades de seus clientes com eficácia. Conheça o site e saiba mais. Com mais de 88 anos e líder no mercado entre fabricantes nacionais, a Magion fornece a mais completa linha de câmaras de ar e pneus para motocicletas, veículos industriais para passeio, caminhões, tratores e implementos agrícolas, além de máquinas e equipamentos para indústrias de pneus. Confira os produtos no site ou entre em contato. Atuando há 20 anos como especialistas em atividades de fortalecimento de equipes e desenvolvimento de lideranças, a Dinâmica Corporativa oferece soluções inovadoras com responsabilidade social, empatia e consciência. Acesse dinamicacorporativa.com.br No Priscila Makeup Studio são garantidas as melhores técnicas em design de sobrancelhas, microblading com fios realistas e esfumado natural, cursos profissionalizantes totalmente VIP e atendimentos personalizados. Acesse as redes sociais e entre em contato. Considerado um dos melhores isolantes térmicos do mundo, o poliestireno extrudado possui características que o diferenciam dos demais materiais existentes no mercado e a Biurispuma nos traz todas as vantagens sobre este segmento. Excelência e qualidade são pilares da CPE Plásticos, fundada há 50 anos. A empresa vem se destacando com a Biurispuma, com soluções de isolamento térmico para a área da construção civil, agronegócios, comunicação visual e também com foco na área de embalagens para vacinas e medicamentos, com diversas parcerias, em destaque, a Polar Técnica. A Polar, ela é líder e referência no mercado para soluções para o transporte de medicamentos que requeram temperatura controlada, produtos para diagnósticos, como exemplo de medicamentos, as vacinas, as insulinas, os oncológicos. Nós entregamos para a indústria farmacêutica soluções que atendam em tempo e em temperatura o transporte desses materiais. A Build Espuma é referência e única fabricante de XPS no Brasil, que se destaca pela boa resistência mecânica, flexibilidade em projetos específicos, melhor performance, além de ser 100% reciclado e um produto sustentável de matéria-prima nacional. Material que não solta resíduos, ele é totalmente fechado e não solta resíduos. Então não existe a necessidade de você ter uma embalagem que venha transportada com o nosso material como camada separadora de ser higienizada posteriormente. Ele é um material que não mofa, não é propício para a proliferação de bactérias, de fungos, então isso faz com que ele seja um material muito adequado para transportar medicamentos, principalmente vacinas, hoje em dia a gente fala muito sobre o Covid-19, ele é muito adequado para esse tipo de transporte. No último ano, já com a parceria de 10 anos entre as empresas, foram utilizados mais de 100 mil metros quadrados de placas para a produção de 80 mil caixas XPS, promovendo a qualificação do transporte e mais saúde no país. Nós conseguimos desenvolver projetos personalizados, onde a gente consegue desenvolver uma caixa específica para um determinado produto, sem a utilização de moldes, por exemplo, e para atender todas as demandas técnicas. Um trabalho em conjunto com muito profissionalismo que não mede esforços para garantir 100% do desempenho necessário. O transporte das vacinas, se você não é feito de maneira adequada, como já está saindo nas matérias, você pode comprometer completamente a eficiência da vacina. Há 10 anos atrás, a gente teve a aproximação com a empresa Polar Técnica, com o grupo, e começou a se fazer os ensaios, como já tinham os laboratórios. Com a demanda crescente e toda a cadeia sendo suprida, os planos são de novos projetos na área atuante, com muita responsabilidade e consciência coletiva. A Polar, junto com a Bildspulma, está pronta para atender o transporte das vacinas, independente de ser na faixa de 2 a 8 graus, na temperatura de menos 20, como algumas vacinas são. Nós já estamos preparados para isso e cada vez mais entendendo quais serão as demandas de mercado para poder aprimorar as nossas soluções. Com 30 anos de experiência, a JMJ, localizada em Jaguariúna, promove soluções e excelência no atendimento do segmento industrial, com mais de 5 mil projetos concluídos e mais de 100 mil clientes satisfeitos. A JMJ Indústria e Comércio está no ramo de fabricação de peças especiais conforme desenho desde 2010 e reunindo as experiências profissionais dos irmãos. Nelson e Maurício ultrapassam a marca de 30 anos no segmento. Com formação acadêmica fora do país, decidiram colocar em prática tudo o que aprenderam ao longo do tempo e montaram a própria empresa. A JMJ é uma empresa que busca promover soluções para o cliente final. Então, às vezes, ele tem um problema no maquinário dele de transmissão de potência. A JMJ vai lá para identificar, mapear, calcular e dar uma solução para o cliente de maneira rápida e que vai durar muito tempo na máquina dele, que vai resolver o problema do equipamento. Eles trabalham na solução dos grandes problemas de manutenção de seus clientes. Com isso, possuem uma grande variedade de produtos. Entre eles, peças das renomadas empresas Titsubaki e Martin. Headlers, helicoidais, elevadores de canecas, tambores e roletes. Mas o nosso foco principal realmente são as correntes da Titsubaki, que são correntes fabricadas no Japão. e as rodas dentadas e polias que nós compramos da Martin e fazemos conforme desenho também quando os clientes pedem. Enéia se juntou ao time logo no início e desde então acompanha cada passo durante o crescimento da JMJ. A gente oferece algo customizado para o nosso cliente, ou seja, vou lá, entendo a necessidade dele e com base nessa necessidade a gente busca uma solução. Um atendimento preciso, com rapidez, atenção e prontidão são fatores fundamentais na filosofia de trabalho da empresa. Até porque o cliente que liga aqui é atendido no primeiro toque e para eles não importa o dia e nem local. A JMJ está sempre ao dispor de seus clientes. em 2020 a JMJ se consolidou como o maior distribuidor Tissubac no Brasil e eles desejam estar cada vez mais perto dos seus clientes desenvolvendo novas unidades em outros locais levando sua cultura e filosofia de trabalho. precisamos contratar mais pessoas treinar essas pessoas para dar um atendimento à altura e a gente também tem que buscar ampliar a empresa também então nós estamos em busca de fazer a construção da nossa sede então a gente já tem um terreno comprado e também a planta já feita então os próximos passos é para que a gente consiga construir a sede e fazer com que a JMJ tenha um local dela mesmo. Agora vamos conhecer a Newt uma agência de comunicação que trabalha para oferecer as melhores soluções criativas para os seus clientes com o máximo de profissionalismo. Fundada em 2014 a Newt é uma agência de comunicação que aplica a metodologia do Tote Marketing uma estratégia que une humanização e performance e conhecimento aprofundado de público para oferecer soluções inteligentes para seus clientes. Recentemente a agência lançou também a Newt Lite uma abordagem exclusiva para empresas de pequeno e médio porte que garante acesso a serviços e estratégias elaboradas por profissionais experientes e com o carimbo da Newt. Em 2015 a gente vem para o mercado fomentando muito o mercado B2B que foi onde a gente nasceu foi o nosso berço criamos um conceito bem bacana de comunicação o Tote Marketing uma comunicação verdadeira para impactar as pessoas quebrar barreiras e gerar resultado. Seja no digital na TV na rua ou em um evento eles estão sempre lá conversando bem de perto com cada um de seus clientes compartilhando informação momentos e sentimentos até porque para eles a empresa vai além do círculo de trabalho se tornando uma grande família É o perfil da empresa ela contrata pessoas e traz parceiros com o mesmo perfil que super família é super parceiro não tem horário nem tempo ruim sempre todo mundo por isso que assim não é a criação só que reflete isso mas todas as áreas são várias mãos com a sua metodologia exclusiva de touch marketing que provoca emoções quebra a barreira na relação entre consumidor e fornecedor e também oferece estratégias exclusivas de vendas a Newity criou a Newity Light que viabiliza serviços e estratégias com toda a expertise dos profissionais garantindo as empresas de pequeno e médio porte acesso a ações de conversações que aproximam muito mais suas marcas do seu público alvo nosso papel como agência nesse momento de identificação de briefing é entender o que ele precisa e trazer o melhor resultado na hora de efetivar o lead então todos os clientes hoje entram querendo vender mas ele não sabe como ou na cabeça dele ele enxerga de uma maneira e a gente mostra que pode ser assim ou melhor do que ele está imaginando dessa forma pretendem integrar cada vez mais os serviços da empresa com o mesmo objetivo de criar uma estratégia de comunicação forte e assertiva como nosso atendimento é muito online é muito digital a gente consegue atender clientes do mundo todo mesmo porque agora na pandemia nós estamos online e a gente consegue continuar atendendo todos os clientes do Brasil e de fora hoje em dia é muito fácil essa comunicação tanto estando no Brasil ou estando fora a gente consegue atender normalmente a gente tem até fornecedores que são de fora do Brasil então a gente consegue isso virtualmente fazer todo esse tipo de atendimento nosso programa está chegando ao fim e quantas empresas incríveis conhecemos hoje não é mesmo agora se você também deseja participar do nosso programa e contar a sua história para a gente é só enviar um e-mail para contato arroba mundoempresarial ponto tv ponto br e nos acompanhe também através das nossas redes sociais que sempre temos novidades por lá no nosso canal do youtube você encontra as reportagens de hoje e muitas outras das nossas últimas edições então não deixe de acessar se inscreva no nosso canal e ative as notificações porque dessa forma você acompanha todo o nosso conteúdo e nós também estamos no telegram procura lá mais um canal de comunicação disponível para você enfim nossa edição de hoje fica por aqui mas eu te espero no próximo final de semana com muito mais então até lá tchau venha renovar o seu guarda roupas no lugar certo etiqueta 12 brechó com o conceito de que roupa seminova é chique e alta variedade de peças e parte da renda é revertida para ações sociais faça sua energia circular consulte o site e junte-se a etiqueta 12 brechó a Grow Química é uma indústria dedicada a pesquisa desenvolvimento inovação criação e comercialização de produtos químicos e farmacêuticos para a área da saúde com boas práticas de fabricação Grow Química soluções em produtos com tecnologia e seriedade encontre a licitação certa para a sua empresa e obtenha sucesso com o mais completo banco de dados de licitações públicas do Brasil cadastre-se gratuitamente e conheça mais no site com licitação.com.br Conte com soluções inteligentes para o seu condomínio com a Smart Administradora que oferece suporte para diversos departamentos personalizados entre em contato com o atendimento Smart ou acesse smartadm.com.br e solicite uma proposta Cuidar de você e da sua estética não se trata de um custo e sim um investimento e na EVE Studio Beauty você encontra os melhores procedimentos estéticos que vão te fazer se sentir ainda mais linda Conheça todos os serviços no site e agende um horário através do WhatsApp